E aí galera do YouTube, eu aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui pra vocês Fala Com o DIVAS2 Mas, mas Mas o que? Hoje eu vou falar sobre pra vocês do Toque Goura Terceira Pera aí, hoje eu vou falar Hoje eu vou falar sobre Hoje eu vou falar sobre Toque Goura Terceira Hoje eu vou falar sobre Toque Goura Terceira Hoje eu vou falar sobre Toque Goura Terceira Mas Mas Por que? Hoje eu vou falar sobre Mas Calma Calma, você tá nervosa Hoje eu vou falar sobre Toque Goura Terceira Temporada Se vocês ouviram alguma coisa Para Se vocês ouviram alguma coisa Por causa que tem gente aqui A gente tá gravando Parece que na rua Logicamente É Ali atrás de mim tem uma parede É, também Caraca, vocês me alcançam? Tem hora que meu cabelo muda Eu não sei porquê Tipo, parece que muda de cor Tem hora que tá preto Tem hora que tá branco Tem hora que tá amarelo Tô entendendo Tô entendendo Tô entendendo Tô entendendo É, você não tá me entendendo Aí, ó Roubou meu boné, gente Tá vendo? Foi só tirar aqui, ó Agora eu roubo de volta Não, parou Não, parou Parou Vai, tá gravando Pera Ó, hoje eu vou falar sobre Toque Goura Toque Goura Vai lançar ou em janeiro Toque Goura vai lançar ou em janeiro Ou em fevereiro Opa, agando Olha, eu não consigo me levar a salário com esse cabelo assim, sem boné Ah, tá Hoje estamos com o Diva 2 Vai, me dê um beijo feliz ao mesmo tempo Pra continuar com o Diva 2 E vai 2, 3 e... Tchau Vamos Vocês são amigas Vai, repete O Diva 1 O Batinho na mão O Batinho na mão Solta a cabeça Solta aí Bate na mão Não, solta Solta Amigas Eu vou falar sobre hoje Só mesmo é Toque Goura Terceira temporada vem Ai Terceira temporada vem aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado De novo Quando eu coloquei mais Dá um like se puder Dá um like se puder Eu vou com gente Vai quebrar Dá um like se puder Deixa eu falar não Agora já Deixa eu falar Se inscreva Se inscreva Não Não, pera Não, agora eu te vou lá Sério Inscreva-se Se não for inscrito Dê um like Compartilhe o favorito Adicione Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau